Fica tranquilo, fica suave em brasa Em brasa mesmo, nesse vídeo tá ali que é under browser Entende? Aqui agora, acessa o The Punchline Fica tranquilo moleque, eu tô de volta Olhando mesmo pra essa sua cara corta Fica tranquilo, piora com esse olho O cara feia pra minha fome, toca um pouco de amalim E come um pouco, fica tranquilo E eu voltei, tô tranquilo, sem danilo Aperto nesse gatilho, eu encontro esse o cão Fazer uma tapiféria, é mais do que... Já viram o beat, perdão, viram o beat, viram o beat Em geral, na mesma vibe Aê, é tipo assim, irmão Aê, aê, aê Fazem coisa, mas hoje cê tá sem sorte Foi esse sinônimo que eu amo, eu sempre aqui dançando com a morte Aê, nunca não posso ir fazendo religião Fazendo um brincadeira que eu sou bem cabelo Cara feia pra minha fome, sem ironia Pelo jeito cê morre de fome de ideologia Aê, eu não pego a cara O pesado eu vou ver que cê é feio pra carado Do rap eu tô nada É conteúdo e depois é só pra trabalhar Cê é ver que eu sou do tudo Aê, essa é a parada Eu nunca vou te mostrar pra você que eu sou do tudo Vamos dar aquela esqueradinha, mostra, pra dar treta Cê vai deixar Sem esticar o chiclete Barulho para Diego Barulho para do rap Do rap leva a primeira Do rap começa agora DJ Cleitão Trinta segundos para do rap Aê, todo mundo tá arrancadinho pra mim Boa, 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 boa Aê, se tu amo essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hip, hip, hip Sinto o amo essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hip, hip, hip Aê, esse é o Diego Só que eu que venho no descarrego Fazendo um brincadeira E sempre aqui no sossego Verdade, eu falo até que descarrego Eu vou do Brasil Vou te mandar pra cidade de San Diego Aê, pode, vai É o Diego no trote É o Diego no trote É o Diego no trote Só que eu vim evoluir San Diego no trote O freestyle é alguém pra se destruir Aê, assim que nós fazia essa gravidade Fazendo um freestyle aqui é minha ultimidade Eu falei que cidade demorou meu mano É que fazer um freestyle não tá se aprimorando É que na de demora, você mandou mal Eu faço rap na cidade Ele só faz pelo capital Aê, aê, aê Eu compunho eles, capitaliza a sociedade Que eu socializei nos meus sonhos Vira o beat mental Vira o beat mental Uou, 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 uou Cê socializa no seu sonho Mas não sei aonde Tu falou de detrote Mas ninguém entendeu onde fica A inclusão Tu não arruma nada Que o S.A. de moto aqui Tá do lado da morte Tá morto nessa pegada Até joguejei Mas olha bem pra minha cara Eu não ramelei Mandei a zima e convidada Isso aqui tá tendo Que é capital, parça É pelo amor Então vai vendo Vai vendo que a levada Nem enjoada Então me escuta Vai vendo Aqui cê não passa Tu sem conduta Sozinho é frouxo Fala, fala Até puta fala A inclusão Essa zima Cê só dá falha Sideroga, vamos ver Barulho para Diego Barulho para do Rap Do Rap passa de fase Barulho para do Rap Barulho para do Rap Barulho para do Rap